Começaram hoje as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em universidades particulares. Sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite a você. Boa noite a todos. Hoje e amanhã as inscrições para as vagas não preenchidas do ProUni estão abertas para dois grupos de candidatos que têm prioridade no processo de seleção. O primeiro grupo é formado por alunos que foram aceitos no ProUni, mas as turmas não alcançaram o número mínimo de estudantes e, portanto, não foram iniciadas. O segundo grupo prioritário é formado por professores da educação básica da rede pública de ensino que querem cursar licenciatura. Neste ano, o Ministério da Educação facilitou o processo de seleção desses profissionais no ProUni. O diretor de Programas e Políticas de Educação Superior do Ministério da Educação, Dilvo Ristoff, salientou que esses professores não precisam comprovar renda mínima, não precisam ter estudado em escola pública e nem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É um investimento na educação básica. A qualidade da educação básica está associada também à qualidade dos professores. E o ProUni já tinha alguns incentivos para os professores da rede pública e esse é mais um. Então, nós estamos priorizando a ocupação dessas vagas para esses professores, porque se acredita que se eles estão lecionando uma determinada disciplina e buscando a formação específica, isso vai ajudar a melhorar a qualidade. A partir do dia 12 de março, as inscrições do ProUni vão ser abertas para os demais candidatos. A partir desta edição, não é necessário que o candidato tenha feito a versão mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ele pode ter feito o Enem a partir de 2010. Outra novidade é o candidato que já é aluno de graduação de uma instituição particular de ensino e que queira se transformar num bolsista do ProUni. Isso também é possível a partir da edição deste programa. Lembrando que o prazo final para a inscrição desses estudantes, que já são alunos de uma instituição privada de ensino, termina no dia 27 de maio. Para os demais estudantes, esse prazo termina no dia 26 de março. Uma outra novidade, Aldilei, é que os alunos devem fazer as inscrições por meio da internet. Todos os alunos para as vagas remanescentes devem se inscrever por meio da internet. Mas é preciso lembrar que a partir de dois dias úteis depois da inscrição, o candidato deve comprovar que ele está habilitado a participar do ProUni, deve ir à instituição de ensino e apresentar os documentos que comprovem que ele pode participar do ProUni. Aldilei.